Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube Mas em riscos Então, desde já, eu peço clarecidamente Por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like O YouTube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social Compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Capricórnio Sem mais enrolação Vamos lá 3, 3, 3, Mega 3, na sequência Capricórnio De 22 de dezembro a 21 de janeiro As pessoas de Capricórnio estão entre os mais conservadores do zodíaco No entanto, em cima de uma cama, podem surpreender caso estejam realmente envolvidos com o parceiro. Capricórnio não se entrega com facilidade, mas quando se sente seguro, pode ser dos mais amantes, mais entregues e apaixonados que se pode encontrar no zodíaco. São possessivos e muitas vezes intensamente ciumentos, apesar de não demonstrarem. Dentre os principais e mais conhecidas posições sexuais do Kama Sutra, a que mais vai interessar as pessoas desse signo é a ponte, em que a mulher fica por baixo, apoiada pelas mãos e joelho, e o homem deita sobre ela por trás e apoia seus braços sobre a superfície. Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido a esse vídeo, e como o nosso combinado, senta o dedo nesse like aí, para fazer que esse algoritmo não recusa o nosso vídeo, que aí vai ser o maior transtorno, ter que entrar em contato com o Youtube, para poder arrumar, e se arrumar, e aí você já sabe, né? Então, me ajuda, que eu trago mais conteúdo para vocês. Para mais vídeos como esse, e esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais, e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio, muito obrigado e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho